Salve, salve ao seu Valença Na bruma leve das paixinhas que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito do cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixinhas que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito do cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio no sino das catedrais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Não se admire se um dia beija-flor invadir A porta da tua casa Te deram um beijo e parti Fui eu quem mandou o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade do ser Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade sem fim E se quiser recortar Daquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro Vou chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha cena Eu gosto mesmo é doce E eu chorando pela estrada E o que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha cena Eu gosto mesmo é doce Deu de 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 Música